Opa pessoal, vidote aqui no comecinho do vídeo pra te dar um aviso, eu agora vou começar a fazer live todo dia numa plataforma que tá aqui na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp. Clica aí, entra aí, que lá naquele grupo eu vou passar todas as regras pra você participar porque as lives vão ser premiadas, isso mesmo, você vai ganhar dinheiro assistindo a live. Então fica ligado e já entra no grupo aí do WhatsApp e fica esperando todas as informações, horário, regras e tudo mais, te espero lá hein. É, eu guardei todas as minhas coisas aqui no baú da ilha né, deixa eu dar uma olhada, é, tá tudo aqui mesmo, eu acho que hoje é, eu meio que preciso acertar algumas coisas né, deixa eu pensar, o que que eu preciso fazer primeiro de tudo, cuidar da plantação, isso, cuidar da plantação porque a plantação está toda pronta pra colheita. Eu, eu, eu mandei o, o Dud em uma missão hoje, pra que ele consiga trazer alguns suplementos, é, alguns suplementos diferentes aqui pra nós né, no caso batata, essas coisas sabe, alguns suplementos mais legais. Bom, é, eu falei pra ele mergulhar aí também e ver se ele traz alguma coisa importante pra gente e ele foi galera. Então, eu não vou encher o saco do Dud hoje, vou deixar ele trabalhando né, vou deixar ele trabalhando muito aí, pra que ele consiga trazer algo, algumas coisas, é, diferente aqui pra gente né. Deixa eu, também acertar também essa plantação aqui, porque querendo ou não, é uma das coisas que mais nos dá, como que eu posso falar, mais nos dá comida né, é a plantação sem sombra de dúvidas. Então, a gente tem que manter ela bem boa, pra que ela continue dando alimento pra gente né. Mas, Vidote, por que que você faz isso daí né, tipo, é, coloca, tira as coisas em volta, porque galera, ó, senão a gente vai ficar pulando, e aí fica ruim, tá vendo, fica ruim. Então, por isso que eu limpo tudo em volta aqui ó, a parte de outros blocos, eu limpo tudo aqui em volta, por causa disso mesmo né, pra que fique tudo liso aqui, e a gente não tenha o problema de ficar pulando aqui, estragando a plantação. Vou até catar o machado ali, pra mim também tirar o, como que eu posso falar, tirar essa árvore aqui, que essa árvore aqui, eu vou ter que tirar ela, porque eu vou ter que aumentar mais ainda, vamos dizer, a orla aqui da nossa ilha né, que é a parte de areia. Vamos lá, deixa eu pegar aqui também, essa árvore aqui, deixar tudo pronto, e pronto, eito galerita, prontito galerita, ae, vamos lá. Pronto, deixa eu tirar tudo aqui ó, essa parte, deixar tudo na mesma altura, no mesmo nível, e pronto, ae, beleza galera, tudo sob controle, vamos lá. Primeira coisa, ok, primeira coisa, ok, 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 vamos lá. Aqui também, eu acho que eu vou, vou ajeitar aqui né, pra deixar tudo certinho, vou tirar também, essa parte aqui ó, deixar ela mais ajeitadinha. Quer querendo ou não, é, eu deixando tudo ajeitadinho aqui, eu tenho mais espaço pra plantar né, vou até aqui na grade, aonde é a minha parte, e daqui pra frente eu não mexo não. Vamos lá, ó, eu vou poder também colocar mais uma atrás dessa daqui, porque como eu aumentei bastante, então eu vou ganhar um pouco mais de espaço né. Aqui, tudo isso aqui ó, eu posso aumentar também, aí ó, que beleza, pronto, agora sim ficou bom mesmo né, agora sim ficou perfeito galera, ficou muito bom mesmo. Aí ó, agora sim a gente tem um espação bem grande aqui ó, eu vou plantar tudo trigo aqui nessa parte da frente, aqui ó, tudo trigo, essa parte toda. Até aqui mais ou menos vai ser trigo. Depois daqui pra frente eu vou plantar tudo cenoura, pra que a gente tenha bastante cenoura também, porque a gente tem muito animal aqui pra cuidar agora. Aí, beleza, pronto, tudo plantadinho, pelo menos a plantação já está ok, a ilha já tem uma plantação boa. Uma das outras coisas que eu preciso fazer aqui, é plantar uma árvore bem aqui, pra que faça sombra na minha barraca né, porque senão vai dar um, começar um solzão na minha barraca aí, como tá agora, e eu não vou aguentar né, não vou aguentar. Então deixa eu colocar aqui, eu só preciso saber o porquê que uma das minhas ex-namoradas tá do meu lado aqui, sendo que eu falei já que era pra, pra ficar cada um no seu lugar né, cada um no seu lugar. E pelo jeito parece que elas não estão respeitando né, parece que elas não estão respeitando, mas tudo bem, tudo, 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 tudo bem, tudo bem, vamos deixar como tá, não vamos encher o saco delas, e elas não me enchem meu saco né, eu acho que isso é o mais óbvio. Vamos dar comida então pros animais, vem cá, porquicho, porquicho, a outra, cadê o outro porco, aqui o outro porco, tem mais porco não? Os outros porcos tão lá do outro lado, eu vou ter que tentar trazer os animais tudo pra esse meu lado aqui ó, cadê? Vem porco, cadê? Vem os outros porcos, cadê os outros porcos? Vem fio, vem, 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 todos os porcos, todos os porcos, vem, 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 vem todos os porcos, lalalalalala, vem todos os porquinhos, é, cadê todos, todos, eu falei todos, eu quero todos ó. Ó, vamos gente, ó, aqui, quer comida, quer comida, quer comida aqui, ó, quer comida porco, vamos fio, vem, aqui ó, vem, 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 vem todos vocês, todos vocês, vem cá, todos vocês, lalalala, vamos lá, sobem aqui, isso, vai, vai subindo todos, vem subindo, vem subindo todos vocês, pronto, vou trazer todos vocês pra cá. E aí, ó, beleza, vai, vou dar cenoura pra todos vocês, ó, ó, que beleza, aí, pronto, todos os porcos alimentados, agora eu vou ter que, que fechar essa parte aqui, né, se não, já, já eles começam a fugir aqui também. Aqui, ó, aí, eles começam a fugir aqui, eu vou começar a perder os porcos. Aqui, vamos fechar tudo isso aqui, pra eles não conseguirem passar mais pro lado de lá, né, então, vamos lá. Agora, é, eu também vou dar alimento pra esses porcos aqui, pra elas não ter que ir lá do meu lado buscar porco, né, gente, é, aí, ó, as vaquinhas, vaquinha, 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 vamos, vem, 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 aqui, ó, vem vaquinha, vem, vaquinha, vem, ó, minhas queridas amigas vacas, ó, 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 vamos, aqui, outra vaquinha, outra vaquinha, vem, vamos. Vou levar todas vocês lá pro outro lado, do lado da felicidade, do lado da alimentação, aonde tem comida pra vocês, tá bom, vem, vaquinha, vamos, vamos lá, vamos, vem, todas vocês, vem, vamos subindo tudo pra cá, vem, 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 aê, todas as vacas que vieram pra esse lado aqui vão se alimentar, deixa eu dar comida pra esse porquinho aqui também, pronto, vem, outra vaca, as outras duas não vêm, não quer, tá, deixa eu dar alimento também pras galinhas que estão aqui, né, não sei se tem mais galinha, hoje só tem uma, ah, não, tem outra aqui, ó, aí, pronto, tá, pelo menos tem um monte de animal aqui já, olha só um tanto de porco na minha barraca, tanto de porco na minha barraca, ah, deixa eu entender, o que que você tá fazendo aqui, Carol? Ah, eu quero te fazer um pedido, vem cá. Ah, o quê? Aqui dentro? Sim, aí dentro, ó, deixa eu catar essa algema e te prender aqui, pronto, olha, é o seguinte, Vidote. Ah, mas, mas, mas por que que você me prendeu com a algema aqui dentro da barraca? Tá ficando maluca, Carol? Por que isso? Ah, porque eu tenho que fazer algo muito legal, hahaha. Ah, como assim fazer algo muito legal? Ah, eu, como eu te prendi com a algema e tudo mais, eu vou aproveitar pra te dar vários beijos, né? Ah, como assim me dar vários beijos, aproveitar pra me, pra me algemar, como assim? Ah, eu vou te dar vários beijos, aqui você está algemado. Carol, Carol, não, 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 assim as outras vezes eu descobri, olha, eu nem fico tão bravo por causa que é você, mas se a Clara e a Júlia verem isso, elas vão ficar me enchendo meu saco também pra me algemar. Ei, me solta daqui. Menina, você é o PG e o Vidote, ele está algemado na barraca. Ah lá, eu falei que não dá certo, ei, pronto, ufa. Consegui quebrar essa algema. Carol, você está ficando maluca, sério mesmo, você está ficando maluca. Ai, ai, eu achei que dava pra confiar nela. Eu nem fico bravo por causa de ser ela que está me beijando, em vez da Clara e da Júlia, né? Mas as outras vão ficar enchendo meu saco, ainda mais que agora elas viram, né? Então, elas vão ficar no meu pé aqui toda hora me enchendo o saco. Eu não acredito nisso, o porquê. Isso acontece só comigo, ser preso numa ilha com as seis namoradas, velho. Por que que só isso acontece comigo? Por que que sou eu só que sou sortudo pra uma coisa dessa? Me diz, por que só eu que sou sortudo pra isso? Não é possível, velho. Me diz, por que só eu vou ficar no meu pé aqui. Me diz, por que só eu vou ficar no meu pé aqui.